Olá pessoal, eu sou a Luana, professora de português do curso pré-vestibular popular alternativa e tenho dicas quentes para o vestibular da UFSM. Existe uma diferença entre fonema e letra. O fonema é uma representação sonora de um elemento, enquanto a letra é a representação gráfica, a escrita. Assim, temos os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, os encontros consonantais e os dígrafos. Lembre-se, a diferença entre o encontro vocálico nasal e dígrafo é que o encontro tem a mesma quantidade de letras e fonemas e o dígrafo tem mais letras do que fonemas. Exemplo, também. O AN é dígrafo, apenas nasalização, e o EM é o ditongo nasal. Na morfologia, ela estuda a estrutura, o processo de formação e a classificação de palavras. Os principais processos de formação são a derivação e a composição. A derivação é a formação a partir de um radical e a composição a partir de dois radicais. Temos seis tipos de derivação. A prefixal ou prefixação, a sufixal ou sufixação e a prefixal e sufixal, como em infelizmente. A parassintética, como em emudecer, a regressiva ou deverbal, por exemplo, luta de lutar, e a imprópria, quando muda classe gramatical. Lembre-se, na parassintética, ao retirarmos um dos afixos, a outra palavra não existirá, o que dará certeza que ela é parassintética. E dois tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. Vale lembrar ainda a concordância nominal. Na regra geral, o pronome, adjetivo, numeral e artigo concordam com o substantivo. Cuide! É proibido entrada de crianças. É proibida a entrada de crianças. O artigo modifica a concordância. As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit são palavras variáveis. Já as palavras alerta e menos são invariáveis. Já meio será invariável como advérbio, acordei, meio cansada. E será variável se funcionar como adjetivo ou numeral, tomei meia xícara de chá. As palavras bastante, caro, barato, longe, seguem a mesma regra. Como advérbios são invariáveis, como nomes são variáveis. Há bastantes canetas no estojo. Ou as moças estão bastante cansadas. Tenha atenção à interpretação de textos e uso dos pronomes relativos e conjunções. Eles são elementos coesivos das estruturas textuais. Ainda tente para o tempo e modo verbal para compreender a lógica do texto. Quanto aos verbos, lembre, modo indicativo indica certeza diante do fato. O modo subjuntivo indica incerteza diante do fato. E o modo imperativo expressa uma ordem, um desejo. Já na predicação verbal, observe, os verbos intransitivos são os de sentido completo. Os persegueiros floresceram. Os verbos transitivos são de sentido incompleto. Necessitam de complemento. Ana doou os livros. Ana gosta de doces. E Ana doou livros para a biblioteca. E os verbos de ligação apenas ligam sujeito a uma característica. Ana é bonita? Cuidado! Ana anda preocupada? Preocupada é predicativo, o que prova que o verbo ser funciona como delegação. Já em Ana anda no calçadão. No calçadão é um adjunto adverbial, o que prova que o verbo ser está funcionando como verbo intransitivo. Atente ainda para as vozes verbais. Na ativa, o sujeito faz ação verbal. Pedro quebrou o copo. Na passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. O copo foi quebrado por Pedro na voz passiva analítica. Ou quebrou-se o copo na voz passiva sintética. Lembre, o objeto direto da ativa transforma-se em sujeito na passiva. E o sujeito da ativa em agente da passiva. E na voz reflexiva ainda. Sujeito faz e sofre a ação verbal. Pedro machucou-se. Ou os amigos abraçaram-se, dando um sentido recíproco. Na concordância verbal, a regra geral é verbo concordar com o sujeito. Cuidar! Há janelas na sala? Deve haver janelas na sala. Ou seja, o verbo haver no sentido de existir é escrito na terceira pessoa do singular. Pois marca a inexistência de sujeito. Já os verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação, quando usados com o índice C, são conjugados apenas no singular. Pois marcam o sujeito indeterminado. Como em, precisa-se de digitadores. Agora, se forem os verbos transitivo direto e direto e indireto com o pronome apassivador C, é uma marca de voz passiva. E o verbo concorda com o sujeito. Como em, vendem-se casas. Quanto à regência verbal, lembre que a questão pode envolver a transitividade em si. Como os verbos preferir e obedecer. Não mudam nesse sentido, mas exigem a preposição a. Por isso, ele prefere doce a salgado. E nunca usar. Ele prefere mais doce do que salgado. Ou ainda, a questão pode cobrar a mudança de significado do verbo em relação à transitividade. Como o verbo assistir. Assistiu ao jogo, significa que olhou, viu. Assistiu o paciente, significa que ajudou, cuidou. E assisto em Santa Maria, significa morar, residir. Um ótimo vestibular. Abraço da Prof. Luana. E assistiu ao jogo, significa que ajudou, cuidou, 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 cuidou,